Hoje foi um dia muito quente, acho que tipo fez 80 Fahrenheit, que eu peguei essa máscara aqui. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, agora são 7h50 da noite, ainda tá um pouco sol. Hoje foi um dos dias mais calores, assim, calores. Hoje foi um dia muito quente, acho que tipo fez 80 Fahrenheit, que eu acho que é tipo uns 20 Celsius. Meu ventilador tá ligado e tipo, tá muito quente. E eu tô começando um vlog, deixa eu gravar um vlog hoje, segunda e terça, não sei, enfim, um vlogzinho aí pra, enfim. Acabei de liberar um vídeo novo com o Lucas, onde ele conta um pouco como é trabalhar da área de venda em um cruzeiro. E tá muito legal, então vamos lá assistir, eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês. Também tem um com a Alexandra, onde ela conta como é trabalhar na Emirates e tal, os pós-au-pair. Agora, realmente, são 7h50, eu vou fazer, tipo, nada. Eu vou assistir série, eu comecei a assistir uma série hoje chamada Never Have I Ever. E ela é bem, tipo, cada episódio tem tipo 26 minutos e é muito legal, tipo, eu já tô no sétimo episódio. É tipo, bem dramão, assim, sabe? Gosto. Então eu tô assistindo isso agora, eu vou ficar aqui de boa, talvez eu estude, não sei. Mas eu tô maquiada por causa disso. Daí eu decidi começar a gravar um vlog, porque faz tempo que eu não gravo um vlog. Gente, terminei a série. E, assim, não é a melhor série, tipo, meu Deus do céu. Mas é aquele tipo de série que você coloca, assim, de lado e vai escutando, que é, tipo, o maior besteirol, assim. Só pra, sei lá. E... Eu comecei a série hoje, terminei a série hoje. Enfim, né? A série tem, tipo, 10 episódios, eu acho. E cada um tem 20 minutos, ou seja, dá pra maratonar. Também quero indicar um site pra vocês, pra quem aí... Sei lá. Pra quem quer. Esse site chamado Linktray, que dá pra você colocar vários sites. E colocar na bio do seu Instagram. Porque, enfim, muita gente não tem 10K e, enfim, que nem eu, isso tá começando. Então não tem aquele negócio de swipe up do Instagram. E é bem mais fácil de deixar as coisas mais organizadas. Então vou mostrar pra vocês. Tipo, esse daqui é a tela do meu Instagram. Então eu só coloco esse link aqui no meu Insta. E daí vai aparecer canal do YouTube. Desconto pro Curseira, desconto pro Airbnb, desconto pro Testarize. E é mais ou menos assim, ó, pra organizar. E, gente, tipo, é só entrar no site e fazer e tal. Dá pra mudar a cor disso daqui, colocar outro avatar. Enfim, é bem legal, gente. E daí... Daí, ó, eu coloco só na bio... Eu só coloco esse link na bio do meu Insta. E daí quando a galera clicar, dá pra ela entrar direto no canal do YouTube. Que eu já coloquei o vídeo novo. E tal, fica bem mais fácil de organizar. Enfim... Fiz um calendário pra esse mês de Maia. Quero postar vídeo toda quarta e domingo. E daí aqui tá os vídeos que vai sair no mês. E aqui tem algumas ideias pro GTV. E algumas ideias que vocês mandaram. Então se você quiser algum vídeo aí, manda aí nos comentários. Porque daí eu já anoto aqui. E agora eu vou colocar algumas coisas que eu quero fazer essa semana. E acho que eu vou dar uma estudada também. Porque eu sou 9h17 ainda. Então não dá tempo. Bom dia, Brasil. Hoje é segunda-feira, dia 4 de maio. E agora são 9h32. Já fiz várias coisas que eu queria fazer. Agora a gente vai mais pra parte de organização. Eu já estudei financeiro. Eu tô fazendo um curso de criatividade. Tô fazendo um outro curso de inglês. Enfim, depois eu queria fazer um vídeo dando updates e dicas de cursos online. Mas pra vocês fazerem o segundo. Bom dia. E vamos para mais um dia comigo. E hoje aparentemente está calor também. Ou seja, já estou muito feliz. E eu também queria tirar 20 minutos e dar uma lida. Tô lendo um livro chamado A História da Riqueza do Homem. Do Léo, eu acho, alguma coisa. Mas eu tô amando esse livro. E queria ler. Mas enfim, é isso. Uma parte só arrumada. Que é essa. Agora falta o resto. Tenho essa máscara aqui. Olha que fofinha. Eu não tinha nenhuma máscara pra usar. E agora eu tenho. Enfim. Arrumei minha cama. Vou lavar isso daqui. Tá tudo aqui no chão agora. Meu céu. Vai pra onde foi isso? Vai pra onde foi isso? Vai pra onde, Winnie? O Winnie Jordan. Aí eu vou, pra onde foi isso? E aí? Olha que chegou aqui. Nós. Gente, eu não tenho uma escova elétrica, tipo, desde quando eu era pequena, eu acho. Caraca, pesadíssima. Gente, eu uso a estrogação, viu? Perdi minha unha. Gente, faz muito barulho. Tô passando. Eu fiz uma gambiarra pra colocar a câmera, depois eu mostro. Enfim, eu já tomei banho. Agora são 8h59, um ponto. E vou fazer duas coisas. Um, vou fazer o meu skincare, que eu nunca faço, no caso. Eu vou passar isso daqui, que eu não sei o que que é. Ele é um tônico. Eu lavei meu rosto no banho. Com um sabonete da Kiehl's, que eu tenho. Vou passar esse tônico no rosto. Porque eu vejo na internet que os meninos sempre passam depois de lavar a pele, pra, tipo, realmente limpar, assim. Verdade? Não sei. Esse daqui é tipo o Cumber, tem até que é um gostinho ok. Um gostinho. Um cheirinho. Ok. Gente, vlog de dia da semana, assim, eu apareço que nem uma doida. Pra você que me conhece, das minhas vezes que eu tô sentada, maquiada. Realidade. Então, às vezes, à noite, tem dois cremes que eu gosto. Tem esse creme aqui da Kiehl's, que eu gosto de usar. E tem esse óleo, que ele é da The Body Shop, que se chama Oils of Life. Que é um facial oil. Hoje eu vou usar esse daqui, que eu tô com vontade de usar ele. De pinguinho. Comprei ele na marca. Provavelmente foi super barato. Porque eu não sou muito fresca com essas coisas, não. Daí eu coloco assim. E espalho. Tem um cheiro muito, muito bom, assim. Não sei se o facial oil é pra usar desse jeito. Mas eu uso. Mas o que eu vou fazer agora? Agora, eu preciso fazer minha sobrancelha, gente. O auge. Sério, tá muito feia. Tá horrorosa. Tem uma técnica que eu uso. Normalmente, eu vou num salão que tem aqui, perto de casa. E a minha faz. Eu acho que é tipo 10 dólares. E eu dou 5 dólares de chip. É só pra limpar. Eu sempre vou lá pra limpar. Eu nunca pedi pra fazer design, nem nada. Eu sei que é bem mais caro pra fazer. E eu também tenho medo. Porque eu já vi tanta sobrancelha feia nesse país. Que eu tenho medo de zoarem a minha. Até porque a minha... Ai, gente. Não sei. Enfim. Aí eu sempre peço pra limpar. E elas limpam aqui com cera a maioria dos lugares. E... Assim... Não sei. Não sei se eu gosto. Não sei. Eu vou mostrar pra vocês em tempos de quarentena o que eu vou fazer. O que que eu faço quando eu quero... Eu preciso limpar minha sobrancelha e não tenho ninguém pra fazer. Eu vou fazer o contorno da minha sobrancelha. Eu uso esse daqui da Anastasia. Eu tenho esse negócio há tipo muito tempo. E ainda tem muito. Sério. É a melhor coisa que já comprei na minha vida. Foi 18 dólares. Eu lembro até hoje. Porque eu chorei. Tipo. Ai, meu Deus. Eu vou pagar 18 dólares nisso. Vai durar um mês. Mentira. Sério. Eu tenho isso aqui faz mais de um ano. E é perfeito. É... Pinsa e o negocinho de marcar. Vou marcar minha sobrancelha do jeito que eu gosto. E daí os pelinhos que sobrar eu vou tirar. Então é isso que eu faço. Gente, dá certo. Não fica a melhor coisa do mundo. Mas assim... Se você é que nem eu. Eu não sou a melhor pessoa com essas coisas de maquiagem. Tenta. Que pode dar certo. A diferença de uma sobrancelha é feita. Isso que eu ainda não limpei. Pra uma sobrancelha não feita. Né, minha gente? Terminei. Não ficou a melhor coisa do mundo. Mas... Tá limpa. E... Me sinto melhor. Eu tava ficando muito agoniada. E... Eu consegui tirar um pouco do que... Dos pelinhos. E eu descobri que é esse lado aqui que dói muito, gente. É por isso que esse lado aqui parece que sempre fica com mais pelo embaixo. Porque eu nunca tiro muito direito. Porque dói muito. Tem vontade de chorar. Bom, o que que eu vou fazer agora? Eu vou... Eu preciso editar. E eu preciso fazer a capa desse vídeo. E fazer a capa pra mim sempre demora muito mais do que... Tipo... Editar vlog demora muito mais do que editar um vídeo que eu faço, tipo, sentada editando. E... Eu preciso também fazer a capa. Não sei o que que eu vou fazer de capa. Não sei como eu vou fazer e tal. E... Isso tá me deixando um pouco agoniada. Porque normalmente eu já tenho uma ideia na cabeça. E eu acho que faz tanto tempo que eu não faço capa de vlog. E que eu tomei, tipo... Meu Deus. O que que eu vou fazer, entendeu? Mas... É isso. É... Me conta aí nos comentários se vocês gostaram desse estilo de vlog. Que é tipo... Um dia a dia, assim. É... Porque daí eu faço mais. Eu acho que eu vou continuar fazendo anyway. Eu adoro assistir meus vlogs antigos. E ver como eu evoluí na... Tanto, tipo, de edição e tal. Mas, tipo... Como eu falo na frente das câmeras e tal. Tipo... Eu vejo que no começo eu ficava, tipo... Oi, gente. Tudo bem? E agora eu tô, tipo... Oi, gente. Tudo bem com vocês? E não sei o que, sabe? Então agora eu vou começar a editar esse vídeo. Então eu vou terminar ele por aqui. Eu dei ficar um vlog bem rapidinho, bonitas. Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram hoje. E amanhã eu tô fazendo English Day. Que é o dia que eu só falo inglês, dou dicas de inglês, dirijo de inglês. Tudo de inglês. Normalmente é quarta-feira, mas essa semana eu decidi fazer terça e quarta. Então se você não me segue no Instagram, amigo, você tá perdendo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esquece de deixar um gostei e de se inscrever no canal, né? Faz a boa aí. E é isso. Rumo aos dois mil inscritos. É nóis. Beijo. Tchau. 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 Tchau.